Uma coisa, gente, é certo. Quem vive pela cópia nunca será igual o original. E a gente vê isso hoje no governo Lula em vários aspectos. Mas o assunto aqui é mais ligado à Lulita mesmo. Fiasco de audiência, live de Lula será pausada e terá formado a... Reavaliado. Você não ouviu errado, não. Você ouviu certinho. Live de Lula será pausada. Negócio não está dando futuro. Negócio não está dando liga. O homem não teve... O homem teve uma pobreza de Bolsonaro numa live só. Só uma de Bolsonaro. Bateu todas as lives de Lula até agora em todos os perfis do Lula. Juntando todo o pacote, não deu uma live de Lula, de Bolsonaro sozinho. E por que eu falo pra vocês que a cópia nunca será como a original? Porque a gente observa uma tentativa muito clara de Lula copiar Bolsonaro e de Janja ter o prestígio de Michele. Janja tenta trazer uma interatividade com o público. Tenta mostrar ser uma primeira dama ligada ao público. Mas só dá um tropeço atrás do outro. É um tropeço em cima do outro. Lula inventou essa agora de copiar Bolsonaro nas lives de Bolsonaro. Só que o detalhe, gente. O cara montou uma mega estrutura. O cara está usando a EBC, o sistema público de televisão, para fazer as suas lives. Gastando o nosso... Bolsonaro fazia uma live, como diz o Matuto aqui no Nordeste, na doida, com um celular, sentado em qualquer canto, numa mesa. O homem... Teve um celular na mão, xing-ling, está fazendo, tem câmera, tem... Liga o bicho, aí vamos falar com o povo. E... Bum! Era um show de popularidade. Lula com tecnologia, dinheiro público, de aba 4. Não tem nem 10% da popularidade de Bolsonaro nas redes sociais, nem na internet. E isso está deixando o pessoal doido, 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 doido. Aí vão dar uma pausa, vão dizer que é... Não, não vamos parar por causa que é o fim do ano. Não. É porque o negócio não está... É o fim da live mesmo. Aí vão tentar mudar o formato para ver se consegue alguma coisa. Bom, vamos lá, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave fixe. Convido você, seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives estão todos os sábados às 20 horas. 30 minutinhos é que o seu comentário ganha voz também. Ó show, hein? E no final da descrição tem o nosso Twitter. No nosso Twitter você tem as matérias sempre em primeira mão. A live semanal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá seu formato reavaliado para 2024. Bolsonaro passou no mesmo sistema de live o governo inteiro. Do começo ao fim, Bolsonaro não mudou. Foi no mesmo estilo. Simples, daquele jeitão dele. Do começo ao fim, fez sucesso. Segundo o Palácio do Planalto, a chamada conversa com o presidente fará uma pausa para as festas de fim de ano. O final de ano terá seu modelo e periodicidade repensado. Então, seu formato e periodicidade, não se sabe se vai ser todo dia, se vai ser a cada 15 dias, vai mudar. Porque a conversa com o presidente, ninguém está querendo conversar com ele. Desde a estreia, o programa não tem sido bem recebido pelo público. Ao todo, somando as 19 lives, apenas 113 mil pessoas acompanharam ao vivo na internet. Em 7 de novembro, a transmissão registrou a pior audiência de todas, com 3,7 mil visualizações. Gente, a pior audiência de Bolsonaro foi 300 mil pessoas. Foi a pior audiência de Bolsonaro. A de Lula, 3 mil. Simultâneas nos perfis oficiais de Lula e do governo, segundo o site Poder 360. E, preste atenção, ó. Simultâneas nos perfis oficiais de Lula e do governo. Então, foram vários perfis para dar esses 300, esses 3 mil e besteirinha. Bom, segundo o site Poder 360. Vamos lá. No final, a live somava 122,3 mil visualizações. A equipe de Lula descarta a possibilidade de acabar com as transmissões. Não, não pode. Segundo informações do Poder 360, mesmo com as baixas audiências registradas, o Planalto considera que o programa cumpriu seu papel de pautar a imprensa e criar conteúdo para viralizar nas redes sociais. E o que eu falo para vocês, gente? O mal da direita é isso. Ah, o negócio tá assim, vamos parar. E para. Eles não. O negócio não pode ter ninguém lá assistindo. Mas eles insistem. Eles morrem. E é aí que eles conseguem. De acordo com a avaliação da equipe de comunicação, os algoritmos das redes sociais mudaram. E o formato atual da live não rende tanto. Bom, nas próximas semanas, nos dias 28 de novembro e 5 de dezembro, Lula cumprirá a agenda fora do Brasil. E, pasmem, vai imitar Bolsonaro de novo. E o programa deve ser realizado de lá. Nos dias 12 e 19 de dezembro, as transmissões também devem ocorrer normalmente. Depois, a live será pausada, ainda sem data, para retorno. O presidente estreou ao vivo em 13 de junho. Em formato de entrevista com o jornalista Marcos Uchoa e com o uso de câmeras e equipamentos de alta qualidade, as transmissões são feitas nos perfis de Lula no YouTube, no Facebook, Instagram e no Twitter. Além dos canais do YouTube, no Palácio do Planalto e canal GOV. Ou seja, tem uns 5 a 7 daqui para ele acessar a coisa. Aí não está dando certo. O programa é gravado e transmitido sob a supervisão do secretário do audiovisual da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, Ricardo Stackert, que também é o fotógrafo de Lula. Acho que é melhor ele trocar essa equipe, porque não está dando futuro, não. Bom, em live, Bolsonaro chegou a ter quase um milhão de visualizações. Uma única, gente. Uma única. Apesar do empenho e profissionalização, as lives de Lula com paradas de Jair Bolsonaro, PL tem audiência reduzida. Bolsonaro, que costumava fazer as transmissões nas noites de quinta-feira, chegou a marcar quase um milhão de visualizações em uma única live. Foram 919 mil views, segundo o UOL. A audiência mais baixa do ex-presidente foi de 330 mil visualizações. Comentário, né, mano? Depois dessa lapada, é melhor ir para os comentários e finalizar a matéria para não passar mais vergonha o governo Lula. Jane Maria Fernandes, olha ela, um abraço, querida. Ela comentou aqui, meu Deus amado, em nome de Jesus, o cara que deveria estar preso no mínimo impeachment no STF. Um comunista de carteirinha, mentiroso, hipócrita. Aí a justiça brasileira vai para o brejo, mesmo. Não, para você ver, né? Você vê a que ponto chega o nosso país, Jane. Uma pessoa que é declarada comunista na Suprema Corte do nosso Brasil. E aí dizem que a Suprema Corte defende a democracia. Bom, tem um contraste muito grande nesse contexto aqui. Após pressão do STF, Lula confirma Flávio Dino para a Suprema Corte. Marcado. Valeu, querida. Sarita Ferrari. Flávio Dino pode, sim, encaixar no perfil de quase todos os ministros do Judiciário. Só não se encaixa no perfil do Brasil. Concordo contigo. Prego, batido e ponta virada, minha amiga. Não tem nem como discordar disso aqui. Após pressão do STF, Lula confirma Flávio Dino para a Suprema Corte. Está aí, gente, a matéria e os comentários. Daqui a pouco voltamos. Fui.